DJ Neonimix, produzindo os melhores tênis comercial do momento. MR Music, o canal da mídia. 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 Era de você, talvez você tivesse todos os mentinhos pra desconfiar e a mim Eu quis tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado, o lado era assim Sinta procurar, procurar, sinta masculhar, masculhar Se eu tivesse que ter outra, desculpa Se eu tivesse que ter outra, eu não seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria De nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca 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 Nunca